Amigos, enquanto o gauchão não vem, teremos o aperitivo que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Internacional está formando um time, o Grêmio também está formando, cada um com seus objetivos maiores, o Internacional quer o brasileiro, o Grêmio quer a Libertadores da América, esse ano foi o contrário, até nisso rivalizam Grêmio e Internacional. O Internacional anda preocupado com a bola aérea, mas está trazendo um jagueiro que se diz construtor, agora resta saber se é construtor e bom também de bola aérea. É jovem, 20 anos, Robert Renan do Zenit, ele que saiu muito cedo aqui do Brasil e agora por uma negociação tripla entre Inter, Corinthians e Zenit, está vindo para o Internacional, deve ser o primeiro reforço anunciado. Às vezes, comprar é não perder. O Inter não comprou ninguém, mas não perdeu ninguém. Alain Patrick e Maurício receberam propostas de vários times. O Inter Internacional dispensou quem quis dispensar até agora. O Moledo, o Jandias, o Dalbert, o Estevão, que está indo para o Vila Nova, quatro já saíram. E eu sempre digo, né, que chega no final do ano a comemoração da diminuição da Folha, de quem dispensou mais. E o ano passado o Internacional entendia que tinha um grande elenco para esse ano de 2023. E aí alguns dizem, está cometendo o mesmo erro para o ano que vem. Não. Esse ano o Internacional tem um elenco ainda mais forte daquele que terminou em 2022. O Internacional tem Enervalência, por exemplo. No ano passado tinha Alemão, que eu considero um bom jogador. Claro que alguns exageros cometidos, né, em comparações e tal, a gente tem que salientar também. Mas o Alemão fez muito por aquele vice-campeonato do Internacional. Era um jogador extremamente útil. Por falar nisso, em relação ao comando de ataque, Ricardo Matias tem apenas 17 anos, vai jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. David é companheiro de atacante. Não foi tão mal no São Paulo, não foi mal no Fortaleza, tanto que foi comprado pelo Internacional, justamente para fazer esta função de não ser aquele exímio matador. O Inter já tem o Enervalência. Tendo o David, ficará com dois bons atacantes. E tem mais Wanderson, e tem mais Pedro Henrique, e tem esse menino aí que eu estou falando, Ricardo Matias. Por falar em menino, né, o Enzo vai jogar a Copa São Paulo, filho do Fernandão, como volante. E esse, voltando ao Ricardo Matias, ele apareceu, né, jogando lá na Várzea, no interior de São Paulo, teve uma chance na ferroviária. Foi observado pelos olheiros do Internacional e já está duas temporadas no Colorado e sempre sendo elogiado. Por que que não pode ser um reforço interno? Outra coisa, ele diz que se inspira em Lewandowski. Então, ele confia no taco. Mas aí eu me lembro da piada que fazia o Mano Menezes, né, o Alemandowski, né, que a gente, no ano passado, chegou a brincar no início, no final da temporada de 22 e início da de 23. E deu o Inter com os burros Naco. E a propósito ainda de Ricardo Matias, ele surgiu lá nas ruas, né, jogando no Nova Iguaçu. E depois jogou agora, recentemente, um Sub-17 com a camisa da seleção brasileira. O Internacional tem 179 milhões para tudo. Para pagar bancos, para o CT de Guaíba e para contratar. O dinheiro da Liga Forte, o dinheiro do Johnny, o dinheiro também obtido no Campeonato Brasileiro. O mais são receitas ordinárias que o Inter precisa para pagar o mês a mês. Aquele abraço, estou de férias. Então, se escapar alguma coisa, eu não tenho obrigação de furar ninguém nas férias. Se cair morta, o requeto chuta. Mas se não, eu vou falando sobre os assuntos pertinentes, e que ainda estão pendentes, porque eu faço um acompanhamento meio que superlativo, assim, meio superlativo, não. Meio superficial, né? E não posso ser superlativo, portanto. Ativo eu e você na maior atividade sempre. Ligue 0800 003 15 00. Ativo. Maxi Econômica terça máxima. E na sexta e no sábado tem o feirão de fraldas na Maxi Econômica. Desco. Vem comprar barato. Vem comprar no Desco. Super e atacado. Varejo e atacado. Kto.com. Kto Underline Brasil. Se você tiver alguma dúvida e com o código hash, você ganha 20% de replicação na primeira aposta. Zé Pneus, maior revendedor Godia. Agora em frente ao gigantinho, a baita loja. New York Móveis. Móveis sob medida residencial e empresarial. Presta atenção no telefone 991946280. Renus Metalúrgica. A maior na produção de enfeites para calçados. No Face e no Insta, renus metais e plásticos. Tedox, 35 anos. Impermeabilizantes químicos e tintas. Agora com tinta emborrachada hidrorepelente. Com tinta emborrachada hidrorepelente. Lagoas Ponta da Figueira. Primeiro loteamento fechado em Eldorado. Não paga condomínio. Grupo Priore. Cada vez melhor, cada vez maior. Sua referência em máquinas pesadas. O telefone 30-61-2221. Arroba Grupo Priore no Insta.